Pampa Debates, oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Temperatura em Brasília, neste momento, é de 28 graus. Não. 28 graus em Brasília. Não. Não? Mais de 60 graus. 28 graus dos termômetros digitais das ruas. Ah, muito bem. No Congresso Nacional, exatamente o dobro. 56 graus. A temperatura política que dobra em relação aos relógios digitais. E sobre os temas quentes do dia, os temas de Brasília, conheceremos as opiniões dos participantes do programa. Presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Grande Sul, Alexandre Guerra. Muito bem. O advogado Genaro Barone Borges, o deputado estadual Enio Bassi, líder do PDT, Partido Democrático Trabalhista, integrante da Assembleia Legislativa do Estado do Grande Sul, depois de cinco mandatos como deputado federal. E o ex-deputado Cassiá Carpes, agora filiado ao PP, Partido Progressista. Já temos, e está consagrada, a Mega Sena, está faltando a Mega Bomba, com sorteios diários, de preferência. As bombas de hoje foram a prisão do ex-senador Jim Agnello, Jim com G, da bebida, e a declaração da ex-presidente Dilma, a aprovação do pedido de impeachment é a maior fraude jurídica e política de nossa história. Advogado Genaro Borges, qual a Mega Bomba de amanhã? Se acertar, leva um valioso prêmio. O prêmio maior, a meu sentir, será o impeachment da comissária Dilma. Esse é o prêmio que o Brasil merece. Realmente, o impeachment é um instituto político-jurídico, não é, deputado? Eu, pelo que eu vi, pelo que eu vi dos debates, eu tenho que a denúncia feita pelos advogados de São Paulo, ela tem consistência jurídica. A lei de responsabilidade é clara, as pedaladas são evidentes, aqueles decretos sem número que aprovaram um aumento de despesas sem a vênia legislativa também estão lá. Então, tem o componente jurídico, a meu sentir, evidentemente. Agora, o componente político, isso é outra coisa, aí já fica para juízo de oportunidade e conveniência dos deputados, dos políticos que compõem o Parlamento Nacional. Deputado Inubassi, eu estou acessando pelo tablet o portal do Jornal do Sul. Antes lia esse jornal todos os dias, agora lia esse jornal o dia todo. E o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, acertou com os líderes dos partidos políticos que a votação do impeachment da presidente Dilma começará às 14 horas deste domingo e que a votação começará pelos deputados do Sul. Havia uma tratativa anterior no sentido de fazer uma alternância. A ordem alfabética dos estados começaria pelos parlamentares do Acre, viriam depois os de Tocantins e assim... Parece que isso é regimental. Na sequência. Na verdade, a iniciativa é do presidente. Mas não é regimental essa questão do Estado alternado do Norte-Sul? O Norte-Sul não é regimental? Não. Especificamente, nesse caso, não é. Era uma tradição. Era uma tradição. Então, o que diz a notícia? O presidente Cunha deixará os deputados do Norte e do Nordeste, teoricamente mais simpáticos da Dilma, para o final. Isso chega a influenciar ou não? Olha, eu não acredito, Bord. Eu acho que de 513 deputados nós chegarmos a imaginar que depois de um longo debate, manifestações nas ruas, eles ainda estejam sentados no domingo para acompanhar onde a maioria for? É, o efeito manado não tem sentido aí, né? Talvez leve um ou dois. Pode até decidir. Pode ser, pode ser. Porque a minha previsão, Bord, é de que essa votação não chegue a 10 votos de diferença, para um lado ou para o outro. Se aprova o impeachment com 5, 10 votos a mais dos 342, ou faltam esses votos? Deputado, eu ainda fico com aquela frase, que é o meu querido amigo, que é um frasista por excelência, que é o Ipsen, né? O Ipsen, quando, às vésperas do impeachment do Collor, e ele presidia com extraordinária eficiência a Câmara dos Deputados, ele dizia, perguntaram a ele, passa o impeachment? Ele dizia assim, o impeachment, por quanto passa? O impeachment ou não passa, ou passa por maioria absoluta. Então, é uma frase dele, né? E como passou do Collor, ficaram 40 votos, dentre os quais do Roberto Jeffers. Mas ela pode... Mas muitos fiéis ao Collor acabaram votando o impeachment. Mas eu acho que... Não é feito mais nada. Não é feito mais nada. Depois de ontem, eu acho que a maré pode levar para uma vitória do impeachment mais redundante, mais forte. Placar da Folha de São Paulo, que está pesquisando permanentemente o Estado de São Paulo. O senhor também faz a pesquisa. O PMDB faz também pesquisa diária. Placar da Folha de São Paulo, 264 votos a favor, são necessários 342. 108 contra e 141 indefinidos. O que lhe parece, senhor Alexandre Guerra? 141 indefinidos. Será que eles estão na fila do balcão de negociações? Ou por dentro corre um temor, minha decisão pode abalar, pode transformar os rumos, vamos deixar como está? Tem muita coisa que passa na cabeça destas pessoas também, destes deputados. Até porque o reflexo é grande em tudo aquilo que posso querer. Eu vejo que nós, como indústrias, precisamos que se dê um desfecho para que nós possamos continuar tendo esse crescimento e o apoio governamental para todas as nossas ações. E para nós termos as definições de uma forma rápida e urgente, é importantíssimo. Porque o Brasil está travado. O que nós precisamos é destravar, precisamos fazer com que se tenha continuado o nosso crescimento e se tem que ter a solução. Que ocuro, que não ocuro, mas que se faça logo isso. Até porque senão nós, empresas, vamos ficar sempre na situação e Brasília está parada, não se faz outra coisa. Nos traga os números mais significativos do setor de laticínios no Rio Grande do Sul em função da queda do produto terno bruto, o desemprego já atingiu o setor? Tu sabes que no ramo alimentício ele é o último a sofrer. Sim. Nos segmentos como um todo é o último até porque as pessoas têm que se alimentar. O que acontece é que o nosso consumidor hoje, ele está procurando produtos de menor valor. Que traga o benefício para a sua saúde e que ele possa se alimentar, mas ele está procurando a oferta. Ele está indo menos vezes ao supermercado. Ele está fazendo muito a conta custo. E saindo com menos sacolinha, né? Com menos sacolinha, com menos. Ele está procurando as ofertas. Ele tem trocado o produto de maior valor por o de menor valor. Então a indústria está se adaptando e procurando até nesse nicho de mercado também. Até porque tem menos poder aquisitivo, tem menos renda, tem muito mais desempregados. E nós agora também já estamos sentindo nesse setor aí. No sentido de que ele sai do produto de valor agregado que antes ele estava, que ele tinha o maior poder de compra. A classe C estava comprando muito mais. Agora ela volta, ela recua, ela procura as ofertas. Em pronunciamento hoje, deputado Anil Bassi, a presidente Dilma chamou Michel Temer e Eduardo Cunha de chefes assumidos da conspiração. Acertou na mosca ou exagerou? Olha, esse governo tem uma qualidade de olhar o nós e o eles. Quando a eles são os conspiradores, os golpistas, nós somos os democratas. Então eu acho que a presidente Dilma não percebeu algo que deveria ter percebido num momento imediato aquelas grandes manifestações. A população ia às ruas e não eram eleitores contra a Dilma. Não. Ela minimizou aquelas grandes massas que iam às ruas. E ainda hoje, eles imaginam, eles, quando eu digo, o governo. E eu tenho uma posição muito clara. Eu não acho que com o Temer vai melhorar. Agora, eu defendo o seguinte, se uma casa precisa de uma reforma, está cheio de cupins, eu não posso dizer, eu não vou trocar a porta porque a janela está podre igual. Quer dizer, eu não vou tirar a Dilma porque o Temer não é lá grande coisa. Bom, a reforma tem que começar. Se começa tirando a porta e depois, se possível, substituindo a janela. Então, se o Temer entrar e não perceber que ele tem que ser um governo de transição e que unam todas as forças para encaminhar o Brasil para um novo rumo, se ele não perceber isso, nós iremos para as ruas de novo. Nós, a população brasileira. E ele tem exemplo recente que a história até não fez justiça. O Itamar. É verdade. A história ainda não fez justiça ao Itamar. Porque realmente o Itamar, realmente o Itamar, né, fez um governo de transição, né, um governo de notáveis, inclusive até legou, e o Fernando Henrique se apropriou disso, que na verdade o presidente da República era o Itamar, e o plano real foi ele que bancou, né. E ele foi um homem digno. Olha o episódio do Henrique Ergrives. Quando Henrique Ergrives foi acusado de circunstâncias tais, era o compadre dele, amicíssimo, e era o chefe da Casa Civil, ele demitiu o Henrique Ergrives e disse assim, se você, quando provar a sua inocência, o senhor volta. Provar a inocência, 15 dias depois ele voltou. Aqui os sujeitos saem condenados, condenados do tribunal, e saem com o braço aberto como heróis. Quer dizer, por favor, o que é isso? Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA RS, em foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.creatracinhors.org.br Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Deputado Enubassi, a presidente Dilma considerou a decisão de ontem, a Comissão Especial do Impeachment considerou a maior fraude jurídica e política da nossa história. Diz que houve golpe, farsa e traição. Ela sequer entendeu o que se decidiu ontem, porque a presidente faz referência que a comissão aprovou o impeachment. A comissão não aprovou. A comissão aprovou a instalação de uma investigação que vai levar ao Senado, se chegar lá, a decisão. É o Senado que vai julgar. Então, ninguém aprovou. Não há necessidade de uma prova contundente para chegar nesse estágio. A prova contundente tem que existir depois, lá no Senado, para declarar ou decretar o impeachment. Mas são por essas e outras que ela transformou o Palácio do Panalto num palanque de vagabundos. Veja aquele cidadão lá, com o sujeito pregando aquilo ali. Se ela fosse uma mulher séria, comissária, ela tinha que ter dado voz de prisão. O cidadão estava incitando a violência dentro do Palácio do Panalto? Isso é crime? Estava lá o ministro da Justiça? Você manda prender? Genaro, hoje eu disse na Assembleia uma coisa... Não era assim? Exato. Muitos fizeram referência ao grampo. Não o grampo, mas ao vazamento da declaração do Michel Temer. Não é o contexto. Exato, não é o contexto. Veja bem, se nós compararmos os vazamentos de gravações do Michel com as gravações entre o ex-presidente Lula e a Dilma, é uma diferença fantástica. Numa é palavrões, é incitação à prática de alguns crimes. Exatamente. E noutra, uma infelicidade do Michel, é verdade? Mas nada comprometedor. Claro que não. O senhor José da Silva manda um meio de uruguaiana. Um grande abraço à fronteira oeste uruguaiana, que nos acompanha sempre. Aproveito o comparecimento, diz o senhor José da Silva, comparecimento do deputado Enio Bassi, para parabenizá-lo pelo excelente trabalho quando foi secretário de Segurança do Rio Grande do Sul. Aproveito para questioná-lo sobre a possibilidade de retornar ao cargo e salvar o estado da falência da segurança pública. Obrigado pelo e-mail, senhor José da Silva, de Uruguaiana. Deputado Bassi. Olha, Burti, eu acredito que o governador, ele tem uma projeção diferenciada e ele montou a sua equipe de trabalho e nós aqui estamos dando todo o apoio. Temos, inclusive, dois secretários lá dentro, o Vieira da Cunha e o Gerson Burman. Em termos de partido, é a nossa contribuição. Nos planos do governador não estava o meu nome. A gente respeita isso, né? O que eu quero agora é contribuir, como deputado na Assembleia, para ajudar, quem sabe até dar algum norte nesse trabalho de enfrentamento à criminalidade. Eu tenho dito que um secretário de Segurança tem que trabalhar 24 horas por dia em sábado e domingo. Não chega. E ainda é pouco. Então não dá para colocar, com todo o respeito, olha que eu também já estou chegando lá no quadro, nos meus 58 anos, nós precisamos colocar alguém que esteja com toda disposição. Vamos colocar alguém da Polícia Federal? Vamos. Mas não aposentado, vamos colocar alguém da ativa. Algum jovem policial federal aí com 50 anos, 45, 55, que esteja realmente disposta a largar tudo para enfrentar a criminalidade. A força tem essa disposição, né? Claro que tem. Seja a força civil quanto a força militar. No tempo em que nas redações havia editor de polícia, hoje até essa figura está desaparecendo, os editores diziam, policial tem que ser, tanto o inspetor, como o comissário, investigador, delegado, tem que ser linha de frente. Tem que ir à frente. Tem que sair do gabinete e ir ao local. Nós tivemos aqui, além do Basta, nós tivemos o coronel Mendes, que foi um homem duro. E o meu querido amigo Zé Achenberg. Entende? Foi secretário de segurança. Não era outro perfil. A Achenberg era mais harmonioso. Era outro momento também. Esse é um momento difícil. Precisa de um choque. Mas foi um grande secretário. Foi, foi. Mas esse momento precisa de um choque. O governador hoje, mais uma vez no meu entender, se equivoca ao liberar mais de 100 brigadianos para as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, no momento difícil da vida do cidadão, do dia a dia, do Estado, faltando. Hoje eu vi uma entrevista do presidente da Associação dos Cabos e Soldados, de que só esse mês já saíram 67 brigadianos aposentados. É impressionante a debandada, porque não vê perspectivas de um governo que trate a brigada, que dê um comportamento. O que vai acontecer, pelo que nós sabemos, eu fui deputado, esses privilegiados que vão, esses 100 para lá, vão mais pela hora extra, pela ajuda de custo. Mas aqui eles são muito mais importantes. Nós estamos com uma insegurança geral no Estado. O governo tem que dar prioridade ao Estado. Nesse momento ele erra, mais uma vez, quando diz que vai liberar mais de 100 pessoas para as Olimpíadas. Isso serão mais de dois meses lá. E mesmo o senhor André Schofstein, boa tarde aos integrantes da bancada, em especial ao Cassiá Carpes, lhe admira desde o tempo do Grêmio, do PTB, e ele relata. A jornalista Cristina Lobo diz que Dilma e Lula estariam doando 400 mil para deputado ausente e um milhão para quem votar contra o impeachment. O que a bancada acha sobre a notícia? Não, a notícia não. É uma suposição, um comentário. Eu acho que tem outros argumentos, o Bairro sabe, de cooptar um deputado, se é que existe esse deputado nesse nível. Porque é muito, nível muito baixo. Do Lula oferecer não me surpreza. Ou seja, oferecer um ministério. Do Lula oferecer não me surpreza, agora do outro aceitar é outra coisa. Oferecer um cargo num banco X ou num A. Aí eu acredito, mas dinheiro vivo, numa crise dessa que está... Eu acredito que a referência tem a ver com liberação de emendas. Exato. Dois milhões de emendas parlamentares. Tem direito. Esse é um instrumento que sempre se usou, e é um instrumento negativo para a democracia, mas sempre se usou as emendas como uma forma do executivo pressionar o legislativo. Que muitas vezes, o Bairro sabe, nem chega no município. Muitas vezes nem chega. Nem chega no município. E a grande arma do governo agora, em relação ao impeachment, nessa última semana, é trabalhar a ausência de alguns parlamentares. Por isso, fiquem de olho. Deputado que não estiver lá no domingo para votar e não estiver numa UTI de um hospital. Vai no banheiro. Porque ele vai ter que viajar já dois dias antes. Tem que chegar na sexta em Brasília. Porque a ausência, a falta desse voto favorece o governo, porque a oposição tem 342 votos. A senhora Lilian Mansur manda um e-mail longo, eu não tenho condições de tempo aqui para ler tudo, mas eu destaco a parte final. Ela faz críticas ao ex-presidente Lula, que afirmou em alto e bom som, em Fortaleza, que assumiria a Casa Civil na quinta-feira passada. Como isso não passava de uma deslavada mentira, Lula caracteriza de forma ridícula a volta do homem que não foi. E vamos agora... O terceiro-ministro, que é o nosso... Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O prêmio MIP de Arquitetura escolheu o projeto gaúcho de campo de futebol suspenso para representar o Brasil em importante título para a arquitetura brasileira. O projeto do Campo Zigara, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, foi vencedor na categoria Esportes e Estádio em Canes, na França, semana passada. O escritório OSPA Arquitetura e Urbanismo criou um centro de educação esportiva que inclui um campo de futebol flutuante. O projeto premiado é o futuro complexo esportivo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, em Canoas. Mais informações pelo www.ospa.com.br. Já imaginou, Cassiacar, jogando num campo de futebol suspenso? É interessante, né? E em Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, lá tem a Ubra, é mais um estádio bom. Então, agora, antigamente, parabéns ao teu Cruzeiro, que arrancada sensacional nessa reta final. Nós todos ficamos felizes porque o Cruzeiro é o segundo ou terceiro clube do Rio Grande do Sul, que nós adoramos. Que alegria, que alegria. Então, eu acredito que é um estádio moderno, o Cruzeiro vai lançar uma arena, magnífica em Cachoeirinha. Os arquitetos da arena do Cruzeiro em Cachoeirinha são os mesmos arquitetos que fizeram a remodelação do Estádio Beira-Rio. Exatamente. Nascar. As de imaginar, não precisaria imaginar. Se dizia que o Parque Antártica, antigamente, se chamava de jardim suspenso, que ele ficava, né? Sim. Então, isso é uma novidade interessante. É. Olha, o sacrifício dos jogadores, sabe, que ganham pouco no Cruzeiro. Está falando do Cruzeiro. Isso, sem dúvida. A folha do Cruzeiro, a folha mensal de todos os jogadores, equivale ao que o Grêmio ou o Internacional paga por um jogador de porte médio. É verdade. Então, o sacrifício dos jogadores... Ah, e o sacrifício, tu sabe... Dos dirigentes. Fazer um estádio novo. Dos dirigentes, do grande técnico, o Ben-Hur, o Ben-Hur levou o Cruzeiro... Foi meu atleta no Novo Hamburgo. É. Ótima pessoa. Caráter. 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 E que figura extraordinária. Sem dúvida. Sem dúvida. Levou o Cruzeiro para a primeira divisão em 2010, salvou o Cruzeiro em 2013 e agora mais uma vez. Sem dúvida. Disputando 12 pontos, ganhou 10 e o Cruzeiro continua como time de primeira. Olha, uma satisfação imensa, um orgulho extraordinário. Eu fiz questão de ligar para o Dilceu. O Dilceu me ligou de volta de lá no restaurante que estavam jantando. E a paixão... Está todo mundo feliz. Claro que todos são profissionais, mas a paixão com que eles se apegam ao Cruzeiro... Eu vou dar um exemplo só de um goleiro que defendeu o Cruzeiro no ano passado, que teve uma oferta de um clube do interior pagando quatro vezes mais e preferiu ficar no Cruzeiro no jogo do Grácio, que hoje, merecidamente, está no Grêmio. Ele está no Grêmio, deputado, e quando tem folga, sabe o que ele faz? Ele tem um contrato com uma empresa que fornece luvas, ele recebe cinco, seis luvas por mês. E leva lá uns... Ele leva para os jogadores, para os reservas, para os jogadores que estão iniciando, ele vai lá visitar e incentivar os goleiros do Cruzeiro. Sem dúvida. Eu sinto um exemplo, poderia citar inúmeros outros. E o clube que está surpreendendo, que é o São José, tem cinco jogadores. Que saíram do Cruzeiro, que foram por motivos profissionais, salário... Agora, eu tenho parte lá. Além de jogar no São José, fui eu, como secretário de obras, que liberei fazer aquelas arquibancadas ali no canal, que deixou um belo estádio básico. Nós estamos vivendo um momento interessante, porque a ascensão desses dois clubes, o Cruzeiro com uma história extraordinária que tem, o Zequinho também, os dois são de 1913. Pois é, imagina, os dois. Imagina. E veja bem, então isso pode alterar um pouco a relação de forças do futebol brasileiro, do futebol gaúcho, esta bipolaridade que existe, que aliás é próprio do gaúcho, né? O gaúcho, na verdade, é um bipolar, né? E o Maragato e o Ximango, né? Grêmio Internacional. Então agora nós temos, talvez, esses dois clubes extraordinários quebrem um pouco essa bipolaridade, essa hegemonia dos dois clubes extraordinários, inclusive o do meu querido Grêmio. É difícil. Difícil, mas é uma campanha sensacional. Mas olha, o futebol do Rio de Janeiro, quer dizer, não vamos lá, quantos times tem no Rio de Janeiro? Nós temos agora um, lá na Inglaterra, que contratou um centroavante que era da segunda ou terceira, diz, o cara estourou o batalhado, é o goleador do campeonato. Por falar de nós, nós não precisamos ficar só em dois times aqui, né? Maior exportadores e atletas. Alixão ou Basti? Às vezes surge. Nós somos os maiores exportadores de atletas, pode dizer que nós exportamos para o mundo, abastecemos o mundo de craques. Isso é falência do futebol brasileiro, né? Mas, é porque tu não tem estrutura suficiente para poder manter. Mas, falando em futebol, e como eu sou lá de Carlos Barbosa, nós somos o time nosso de Carlos Barbosa, do Orçalão, campeão mundial, campeão nacional, campeão gaúcho, quer dizer, o interior também ele tem que mostrar suas forças. Leva o nome da cidade, né? Claro, em outros esportes, em outras categorias também. Isso faz com que o movimento da cidade mantenha o jovem, abra essas escolinhas. Então, olha o lado social que isso proporciona, como proporciona o Cruzeiro, como proporciona toda a... O Cruzeiro. O Cruzeiro tinha uma dívida com Previdência e a direção negociou com a abertura de escolinhas para menores. Tipo, com a prestação de serviço da sociedade. Que agora estavam treinando em Gravataí, elas estavam treinando em Cachoeirinha, elas estavam treinando no Lamy e agora, mediante um acordo com o Cerâmica de Gravataí... O custo era muito alto, vinha aqui, parece mentira, às vezes, tu chegar lá no Lamy é mais longe do que chegar numa cidade do... Houve um acordo, e o estádio do Cerâmica, o campo do Cerâmica, servirá como base para a formação desses atletas. Para encerrar o capítulo do futebol, Marco Polo Belnero interrompeu sua licença e reassumiu o comando da Confederação Brasileira de Futebol, derrubando o Coronel Nunes. Está de volta, as atividades normais, desde ontem ficou três meses afastado, mas ficou afastado por causa de acusações. Eu acho que o futebol dá um exemplo que, lamentavelmente, o governo brasileiro não seguiu na política. O que fez o ex-presidente da FIFA, com a avalanche de escândalos que surgiram, ele marcou uma data, antecipou eleições e disse, olha, dia tal, vai ter eleições e eu vou encerrar meu mandato por aqui. Nós gostaríamos de ver uma solução para esse país que não fosse traumática. E o impeachment, qualquer dos dois resultados, vai trazer traumas muito sérios à nação. Então, se a presidente Dilma tivesse percebido que era possível, sim, ela encurtar o mandato, mandar para o Congresso uma proposta e de anunciar para a população, olha, em oito meses vou chamar a eleição, em oito meses teremos a eleição, me deixem nesses oito meses ao menos construir a viabilidade, a sobrevivência do país até lá. Por quê? Porque é um país onde, nos últimos doze meses, o consumo de trigo caiu 20%. Isso é um dado assustador, Gordi. As pessoas estão comendo menos pão. 20% foi a redução do trigo nos últimos doze meses. É sinal que a crise não é essa que está aí. Essa já é gravíssima, mas ela vem a galope. E esse trigo que é importado, é o mais grave ainda. E nós, a alimentação, a alimentação é básica. Nós, no leite, nesse último ano, que caiu 2,8% do consumo de leite, que é o básico. 2,8%, que é o básico. Então, historicamente, nós vinha sempre crescendo, sempre crescendo, e agora entramos num estado de estagnação e queda. Quer dizer, a população está deixando ou trocando... Nem o bolso a cachaça paga mais a comida. A presidente Dilma e seus aliados não cansam de afirmar que o impeachment é golpe, embora a Suprema Corte, o STF, tenha afirmado que não, que o impeachment está previsto na Constituição. Aliás, ouvir... Quero afirmar, só para concluir, quero afirmar que é golpe, sim, prometer e não cumprir promessas de campanha. É golpe, sim, essa roubalheira e ninguém no governo saber de nada. O Brasil está apodrecido com essa classe política jurídica que afeta todos os brasileiros. Opinião de Arli Aguiar Ribeiro, de Porto Alegre. Perfeito. De nada. Perfeito. Eu queria dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo uma crise institucional, que se soma a crise política, elas se interpenetram, se retroalimentam, se alimentam, mas nós temos uma coisa interessante. Em termos do Império, Burdi, o poder moderador era exercido pelo imperador. Com a República, com quem ficou o poder moderador? Com o Exército. O Exército que exercia o poder moderador, na crise do Getúlio, na renúncia, na crise do Getúlio, na eleição do Juscelino. Depois tivemos a tragédia de 64, que aí já desbordou. Quem é hoje o poder moderador? O poder judiciário. Hoje o poder moderador não concorda, Bássio? Concordo. É o poder judiciário. Concordo e é melhor. Felizmente ainda temos. Não, não, aí que está. Como ainda temos juízes em Berlim, como ainda temos juízes em Berlim, se não tivéssemos, meu amigo Bássio, meu querido Caciar, isso aqui tinha virado uma República Bolivariana. Se nós tivéssemos um judiciário forte, independente, e se não fosse isso, isso aqui tinha virado uma Venezuela. Só naquele teu início, tu falou na questão jurídica, concordo plenamente, mas temos que acrescentar muito fortemente agora a questão política. Ah, sim? Vai entrar uma emenda do parlamentarismo, por quê? Nesse momento que nós estamos discutindo uma crise tremenda, vai cair a presidente. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, caiu o primeiro-ministro. A crise política era menor. Mas o que acontece hoje no país? Esse sistema que nós convivemos e que nós não gostamos, é o que tem aí, tem que ser modificado. O sistema político brasileiro é muito ruim, atrapalha o bom político e confunde a vida pública brasileira. Ou seja, a política, para quem não gosta, e muitos aparecem nessas horas, quem não gosta de política, é ela que decide tudo. Portanto, o cidadão tem que estar preparado. Esse ano nós temos eleições. E, para mim, eu considero, nós que somos aqui, acho que a maioria do interior, lá, e como a capital, ela é uma das eleições mais importantes do país e é a municipal. E vai ser da mática, porque agora vai ser um financiamento. Não sei como vai ser. Exato. Vai ter que se virar. Opinião do senhor Antônio Augusto Martins. Respeito todos com média inteligência, mas a fala de Michel Temer não foi vazamento, foi proposital. Exemplo, um dos itens da fala sobre a continuidade do Bolsa Família. A Unicred sabe que sonhar é importante, mas realizar é ainda mais. Por isso, nesta época do ano em que as contas parecem acumular, conte com a Unicred para ter as melhores soluções de crédito pessoal e empresarial com excelentes condições. Acesse unicred.com.br e saiba mais. Mas Unicred, mais valor para você. Vamos a mais manifestações. O que mais me apavora, diz o senhor Edson Leiria, de Santiago, fronteira oeste, é caminho da fronteira oeste. O que mais me apavora é a pobreza intelectual, ética e moral da nossa classe política nacional. Onde estão os homens de bem desse país? Vamos rezar para que Temer se inspire no glorioso Itamar Franco e nos tire desse atoleiro em que o PT nos meteu. Nós temos dois homens dignos da política aqui. Está aqui conosco na bancada. Concorda? Concordo. Então. Concordo. Michel Temer é o Joaquim Silveira dos Reis da República das Baranas. Chute aqui, chute ali. Hein? Ataque e defesa. Só há duas maneiras de mudar o Brasil rapidamente. Ou destrói o sistema por dentro, elegendo pessoas que vão mudar as coisas, o que acho muito difícil. Ou uma força com pessoas suficientemente fecha tudo, ninguém entra e ninguém sai, enquanto os comprovadamente corruptos vão para a vala e que fique avisado. Se roubar, perde a mão e a vida. A opinião de Maicon Riso. A opinião anterior sobre Joaquim Silveira foi do senhor Álvaro Azevedo. Isso está naquela linha de levar jeitinho brasileiro, de querer dar vantagem. Eu tenho uma certa cautela quando o clima esquenta demais e a gente ouve alguns radicalismos, como aqueles que defendem a volta dos militares. Olha, durante o período da ditadura, muita gente roubou. E roubaram muito. E eram os militares que estavam no governo. Só que na época ninguém tinha coragem de denunciar isso para a imprensa. Então a solução não é a volta dos militares. A solução sim é derrubar, tirar do governo alguém como a Dilma, que não está conseguindo governar, que tem um governo impregnado. Porque o primeiro discurso dela é que não havia corrupção no Petrolão, depois que a corrupção que existia não era... Ela se jactava de liberar a... Ela que mandava prender... Ela que dizia que... Pela primeira vez nós estamos deixando que a Polícia Federal haja livremente. Ela se jactava disso. E dividiu a sociedade e ela está pagando caro. E agora ao invés dela defender e dizer que não tem nada a ver com o Petrolão, ninguém do seu grupo, porque não basta ela não estar envolvida, ela representa um governo. Ela não defende essa tese, ela usa o argumento do ataque. É golpe. São golpistas. O opinião do... Nós temos que entender também, assim, dentro disso que nós estamos falando, que quando tem gigantes que brigam, quem sai amassado é a grama. E o povo é a grama. É verdade. E no meio disso nós somos muitos... Nós que representamos o leite, o Brasil tem um milhão, 200 mil famílias produtoras de leite, que estão ali sofrendo no campo e hoje nós estamos não trabalhando, estamos só discutindo a situação política, lembrando que você faz outra coisa, e fica liberando a importação. Está entrando a importação. Vamos voltar a esse assunto, vamos voltar a esse assunto, mas eu quero referir primeiro o e-mail do senhor Marlon Munzberg, que diz que é um dos 178 policiais militares temporários desligados pelo governo do Estado. Gostaria de saber se alguém pode ajudar. O governo do Estado, além de não ter renovado o contrato, não pagou até hoje as redecisões devidas aos policiais militares temporários. Quem sabe vai ser uma futura precatória. Mais uma. Eu gostaria de deixar aqui um recado. O governador Sartori sabe que nós, do PDT, temos tentado ajudar da melhor forma possível, mas esse ajudar não significa aprovar e apoiar tudo o que acontece, porque quem tem que ser fiel é o PMDB. O PMDB é o governo. Nós temos que ser leais. Somos aliados de ser leais. Então, quando a questão foge à nossa concordância, a gente tem que ser claro. E eu quero dizer ao governador que eu discordo de um ponto, governador Sartori, quando o senhor diz que o que sobrar em termos de recursos vai para a segurança. Eu acho que áreas como esta não pode ter investimentos daquilo que sobra. Mas pela prioridade que tem, tem que haver uma determinação de mais investimentos com áreas como esta. Opinião do senhor José Teófilo Bittencourt. Deputado Bassi, o senhor ficou marcado para o seu trabalho como o melhor secretário da segurança pública do Rio Grande do Sul. Se o PDT ainda sonha em sair do eterno 7% e voltar ao Palácio Piratini, o senhor é o nome do partido. Diga-se de passagem. Eu não fiz aquele trabalho sozinho. E quando o Cassiá citou aqui, eu acho que esse é um excelente nome. Por que não pensar no coronel Mendes para ser o nosso secretário de segurança ou para efetivamente participar? Não, pode, só porque foi do outro? Pode, não é? Pode, ele é juiz militar. Tudo isso é possível construir. Então eu acho, Bordi, eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Até o senhor candidato. O senhor Bittencourt, o senhor Bittencourt, o senhor Bittencourt, deputado, só quero acrescentar para notificar o ministro à parte final, ele disse que o senhor, hoje o secretário Vieira da Cunha, tem que dar uma oportunidade para que o senhor se candidate ao governo do Estado. Bássia Cárdenas. Na linha do deputado Bássia, nós conhecemos bem a brigada, ela está muito dividida e sem confiança, sem autoestima. Desmotivada. Desmotivada. Então ela precisa de uma pessoa que tenha a origem na brigada para começar a comandar esse processo de reaglutinação e automaticamente levar para a sociedade uma confiança de um comandante, de um chefe. A brigada está muito dividida, nós conhecemos, ela está muitas vezes até partidarizada. Ela foi partidarizada no governo anterior, ela foi politizada. Exato, partidarizada. Esse foi um desserviço do governo Estado. Exato. Foi um serviço muito grande para a instituição. O senhor, buscando esse, me permita concluir, buscando essa pessoa que tenha um trânsito bom dentro da brigada militar e da polícia civil, um líder, possa agregar, somar e harmonizar essa instituição. Essas duas instituições são importantes como a brigada polícia civil. Vamos agora ao quadro saúde com o doutor Gilberto Schwarzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwarzman. Sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. O câncer de próstata é mais comum após os 50 anos. Na realidade, ele aumenta com a idade, ou seja, quanto mais velha for ficando a população masculina, ou seja, quanto maior a expectativa de vida dos pacientes, mais casos desse tumor serão detectados. É por isso que o exame do PSA no sangue é tão importante, em todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Junto com o exame de toque retal e a ecografia, ele pode identificar lesões suspeitas do câncer de próstata. A confirmação da presença do câncer é feita por biópsia. Quem faz isso é o urologista. Se o diagnóstico de câncer for confirmado pela biópsia, é importante discutir bem as opções de tratamento. Pode ser cirurgia, radioterapia ou mesmo medicamentos. E alguns casos podem ser apenas acompanhados, sem tratamento nenhum. Converse com o oncologista. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwarzman. Sob a batuta de Lula, diz uma coluna de Brasília, o governo quer anunciar medidas de impulso a economia, o Planaldo mobiliza ministérios para desengavetar medidas que possam criar um cenário positivo às vésperas da votação do impeachment da presidente Dilma, presidente do Sindilat, Alexandre Guerra. Isso é possível? E quais medidas o senhor sugeriria para o governo do ponto de vista... Não esqueça que o governo tem cinco dias úteis para isso, né? E eu não acredito que o Lula assuma. Porque... Mas o Lula já é um ministro dele. Não, 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 mas ele não é direito, mas de fato ele já está mandando lá. Mas eu não acredito, porque é evidente, é evidente que o ato da comissária Dilma de nomeação, que é privativo do presidente da república, contra isso não se discute, ele foi feito em desvio de finalidade. E por uma coisa que nós aprendemos com o nosso querido Rui Sine Lima, em Direito Administrativo, ato em desvio de finalidade é nulo. Por consequência, a nomeação é nula, concorda com o senhor? Por falar em nomeação, a Justiça Federal suspendeu hoje a nomeação do ministro Eugênio Aragão, ministro da Justiça. Terceiro ministro também, claro. Decisão da juíza da sétima vara do Tribunal Federal da primeira... O homem do Santo Dime, né? Entendeu que a nomeação fere a autonomia do Ministério Público. Isso mostra o descompasso do governo. Um governo que não consegue... Descomplacar o ministro. Descomplacar o desinformação, pelo amor de Deus! É o mesmo caso do outro. Presidente Guerra, o presidente da sua experiência, o senhor comanda um setor vital para o Estado. Três sugestões do ponto de vista da correção de rumos na economia brasileira. É que nós sempre pregamos assim, a ética é em cima de tudo, acima de tudo. O princípio ético. Quem trabalha no ramo alimentício, sabe que ele está investido todo dia no seu consumidor, em cima do seu produto, para que tu conquiste novos espaços. Então, ética em cima de tudo. Planejamento, sabe? E dar a transparência necessária. Porque se tu não tiver transparência, tu não consegue ter credibilidade. E o que nos falta aqui no Brasil é essa transparência, para nós poder ter essa credibilidade. Nós hoje ficamos sabendo sempre, por outras vias, e tu não sabe dizer se isso que está chegando das notícias tem fundamento ou tem veracidade ou não tem. E tem sempre atrás de uma verdade e existe uma outra verdade. Aí qual das verdades? O senhor Dilson Villamalva Pinto, estudante de direito, é a sua identificação, cumprimenta a bancada, e diz que nosso governador paraquedista, a primeira coisa que fez ao ser eleito foi nomear a esposa. E começou a parcelar o salário dos funcionários, incluindo brigadianos que já ganham mal, com exceção dos oficiais. Agora crucifica o povo e entrega a bandidagem com a cedência dos brigadianos para as Olimpíadas do Rio. Qual será a próxima surpresa desagradável que esse governo nos trará? Apenas uma observação aqui, uma observação. O governador, esse governador, como os demais, do tempo da eleição direta, não é paraquedista, ele foi eleito pelo voto popular. E é vítima. E é vítima. E é vítima. E é vítima de toda uma história da falência das finanças. Deputado Bassi, eu tenho acompanhado as sessões da Assembleia Legislativa, e vejo que o senhor é o do contra, porque o seu partido está no governo, e o senhor, olha, é rara a sessão plenária em que o senhor não vai à tribuna para criticar esse governo. Não, na verdade, Burj, algumas críticas, mas sempre com sugestões. Eu, por exemplo, tenho uma crítica em cima dessa choradeira de que o número de policiais é muito pequeno. É verdade, é pequeno. Há uma redução violenta, e o Caciar colocou isso no início. Mas isso não pode ser justificativa para nós não vermos brigadianos nas ruas. Não é só isso, não é? Nós temos 18 mil brigadianos. É um exército. Pense no campo do Cruzeiro, de São José, com 18 mil pessoas lá dentro. Nem vou falar em Olinho, em Beira Rio e em Arena. 18 mil brigadianos é um exército. Quantos o senhor viu na rua hoje? Não se encontra esse pequeno exército. Claro que agregar a eles mais 3, 4, 5 mil brigadinhos é bom. Agora, se for para colocar mais gente para ficar atrás do computador, dentro dos gabinetes, cedido, não vai resolver. Nós temos é que botar esse exército que está aí, o coronel Mendes seria o primeiro a dizer isso, na rua. Para quê? Para que tenha ostensividade. Alguém que sai de uma vila com três revólves dentro de uma mochila e sai praticando assaltos é porque ele sabe que não vai ser abordado em brites nenhum. Então, a bandidagem está cada vez mais confiante da impunidade e de que não vai ser abordado, que nada vai lhe acontecer. E o governo passado é o grande responsável. O governo Tarso entregou tudo isso que está nas mãos do Sartori, que lamentavelmente eu acho que ainda não está encontrando... Demorou, demorou. Está demorando. Está demorando. Temos ontem uma extraordinária notícia, que foi a liminar concedida pelo Supremo, em que vai reestimar o cálculo de juros da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E, o mais importante, suspendeu o bloqueio. Porque, veja bem, a comissária Dilma, olha a crueldade desta mulher. Ela bloqueia dinheiro do Estado, dinheiro que ele não pode pagar o funcionário público. Bloqueia dinheiro que ele não pode pagar o remédio para o cara que está morrendo na frente do hospital. Isso é crueldade da comissária Dilma. Ou seja, leva o dinheiro e não devolve. É da comissária Dilma. Senhor Jorge Lisboa Gelozer, de Erechim, vivemos o pior quadro nacional com crises políticas, econômicas e morais. E não temos lideranças à disposição. É uma pobreza aterrorizante. O vice-presidente, ignorando que uma coisa nunca está tão ruim que não possa piorar, resolveu treinar a manifestação para um futuro ainda não definido. Ah, a história do Fernando Henrique. Como fez o Fernando Henrique. Em 1985, o então candidato à prefeitura de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso, competia com o Jânio Quadros. Dois dias antes da eleição, foi o gabinete, sentou... Na cadeira do prefeito. Foi o acerto da vitória que sentou na cadeira. No prefeito. Perdeu para o Jânio. Foi. E quando o Jânio foi assumir, assim, tragam o espanador que vocês não podem ser na cadeira. Borges, eu acho que são ciclos. Eu acho que o país está passando, encerrando um ciclo. E esse ciclo vai reiniciar após a saída do governo Dilma. E eu tenho convicção. Nós tivemos uma nova fase no Brasil depois da queda do Coro. Bem ou mal tivemos. O Brasil ressurgiu e com isso surgiu a esquerda, com toda a sua energia. Lamentavelmente, a esquerda acabou se perdendo. Era um projeto de poder, não é? Era um projeto de poder e hoje eles se agarram tanto ao poder. Olha, isso nós não entregamos de jeito nenhum. Temos que fazer o diabo para não entregar ao poder. Agora, eu preciso ressaltar aqui a coragem do deputado Barsi. Contrariando a executiva nacional, ele se manifesta contrário a favor do impeachment. A propósito, dona Yolanda Xavier da Silva diz, deputado Barsi, o senhor deveria sair do PDT. Leonel Brizola lutou demais pela legalidade para que o senhor enxovale o partido defendendo o impedimento da presidente, sem crime de responsabilidade. Só porque não está dando certo. Eu tenho convicção, nós conhecemos o Brizola e convivemos com o Brizola. O Brizola jamais apoiaria qualquer sintoma de corrupção. O Brizola foi muito perseguido pelas forças. O homem mais investigado do país. Mas nunca, é exato, mas nunca foi suspeito de corrupção. O homem mais investigado do país. Então, o Brizola não, ele tinha náusea à proximidade de tudo que representasse a omissão no enfrentamento à corrupção e ao desvio de dinheiro público. Então, o Brizola não estaria aí. Qual o caminho? Não sei. Agora, uma coisa eu tenho absoluta convicção. Distância do PT. Este já é um bom começo. O senhor Paulo Nascimento, de Santo Ângelo, manda o seguinte e-mail. Os presidentes militares morreram pobres. Os supostos perseguidos enriqueceram com a bolsa ditadura. O senhor Guerra, por favor. Eu vejo assim, com todos esses cenários aí, nós que estamos ligados à indústria, a rama alimentícia, com tantas famílias de produtores no campo, que têm problemas com a questão de segurança, porque estão lá isolados no interior, que aí fica a pergunta que pode ser feito para essas pessoas que estão lá, porque quando a gente fala, fala da cidade, fala do sistema de segurança na cidade, mas no interior, como é que fica? Isso fica essa questão para nós. Vamos agora. E eu vejo que o que fica para nós mesmos é sermos exemplos. Nós sempre falamos, nós temos nós, empresários, nós ligados à produção do leite, tem que ser exemplo, porque o que fica para as gerações seguintes é o exemplo. É desse modo que nós podemos começar a fazer as mudanças. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento, produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Começamos com o ponto final do ex-deputado Cassiá Carpes. Bom, quero dizer que não basta só tirar Dilma. Nós todos queremos tirar Dilma. Mas tem que tirar muita gente. O sistema está corrompido. Esse sistema que está aí é falido. Os partidos têm imensas dificuldades. Não se salva nenhum. Então tem que salvar o quê? As pessoas, Bássio. Os líderes. Fazer uma nova geração surgir. Mas não basta só criticar das redes sociais. Eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, Bássio, gente que quer concorrer, que é ladrão. Que é safado, que é sem vergonha. E aproveita a oportunidade para criticar. Tem que participar da vida pública brasileira. Nós temos que mudar. Não basta só tirar um governo. Tem que tirar o presidente da Câmara, tem que tirar do Senado. Tem que fazer uma nova conotação política nesse país de seriedade. As pessoas têm que ser mais valorizadas nesse momento do que os partidos, que têm os seus problemas. Todos têm os seus problemas. Então a eleição que logo chega aí, Bássio, é das pessoas. O cidadão de bem. O cidadão de... Olhe da onde que ele veio. O que ele queria ou o que ele fazia antes da política. Ele não se torna ladrão quando é político. Ele já era, Bássio. E aí aproveita os prerrogativos para ser mais safado e sem vergonha. Para o senhor adoçar. Oi, não, obrigado. Café da noite, biscoitos Zezé. Opinião sobre Luiz Freitas. Não é possível entregar a segurança do Brasil inteiro aos militares, até os governos estaduais conseguirem formar uma polícia civil e polícia militar decentes? Diz que se criou no regime militar e hoje sente saudades. Que temor tem os governadores em convocar a Força Nacional? Só tem uma resposta. Fica evidente a incompetência. O final do deputado estadual, Enio Bássio. Olha, em relação à segurança, eu acho que nós temos que ter um lema. Bandido tem que ser tratado como bandido. Isso em todas as escalas. Seja no policiamento, seja no judiciário, seja nas investigações. Em relação à política, eu tenho que fazer uma referência aqui como ponto final à questão do meu partido. O meu partido está dividido. A maioria, é claro, pretende apoiar a presidente Dilma e continuar com o governo. De 20 deputados federais, 4 abriram um voto a favor do impeachment. Oito abriram um voto contra o impeachment. E oito estão indecisos. Então, há um determinado equilíbrio e eu me reservo o direito, pela minha experiência de 20 anos em Brasília, poder ter opinião própria nesse caso. E posso dizer que a política que era dividida entre esquerda e direita, oposição, governo, chimangos e maragatos, atualmente, ela tem que ser dividida entre corruptos que aceitam a corrupção e aqueles que não aceitam a corrupção, venha de onde vier, inclusive dos nossos próprios partidos. Biscoito Zezé, deputado Elio Bassi, pergunta do senhor Jonas Pandoff, que tem uma dúvida. Quando for votado o impeachment da presidente Dilma, quem assumirá na segunda-feira como presidente? Ponto final, já pode responder. Assume o vice-presidente. Assume o vice-presidente. Não, não. Aliás, não, 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 não. Veja bem, a decisão da Câmara é procedimental apenas. A decisão definitiva é do Senado. Só que quando o processo chegar no Senado, aprovado o procedimento pela Câmara Federal, ela fica suspensa por seis meses. Enquanto o Senado não decide pela cassação do mandato. Isso aí. Meu ponto final. Eu acho que nós temos que passar o Brasil a limpo. E para passar o Brasil a limpo, seria a grande oportunidade de se convocar, meu deputado, uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Com certeza. Aí nós passaríamos efetivamente o Brasil a limpo. Opinião do senhor Ricardo Bento. Político nenhum quer ouvir falar em intervenção. Sabe por quê? Porque com a intervenção a farra acaba. Pelo fim da imunidade parlamentar, fim do foro privilegiado, tribunal de júlio popular para políticos corruptos e seus corruptores já. Opinião do senhor Ricardo Bento. Ponto final do presidente do Sindilate, Alexandre Guerra. Eu continuo defendendo. Nós temos que trabalhar com a educação. Se nós queremos mudar o que nós temos hoje, nesse mundo político aí, é através da educação. Então, investindo na educação, passando as gerações, o que se possa mudar. Aliás, em homenagem, eu posso fazer ao deputado Basti, o único projeto que eu entendo de Estado consistente foi o do Brizola, aqui com as escolinhas e lá no Rio de Janeiro com o CIEPS. Projeto de Estado. É verdade. Fora disso não tem nada. É, e que com a justiça se faça em cima dos princípios éticos e morais. Isso tem que ser prevalecido dentro do nosso país, para que tenhamos exemplos em todas as classes sociais, em todo o segmento das nossas atividades. Até porque nós sabemos o quanto custa ter lá no campo os produtores. Nossa indústria trabalhando com duas produções diárias, com duas safras diárias, para poder chegar e ter resultado e manter todo esse povo no seu trabalho. Tanto produtores quanto os colaboradores. Pergunta para a resposta em 30 segundos. Aquele problema de produtos químicos no leite, isso terminou ou não terminou? Quanto importante é oxigenar o setor quando tem esse problema? Mesmo a questão política, que se oxigene, que tirem aqueles que atrapalham. Foram retirados. Foram retirados. O senhor afiança em que não há mais problema no Rio Grande do Sul? Todos que têm marcas, que é seu maior patrimônio, sabem quanto custa construir. O que a gente não quer é que se generalize. Até porque não tem um problema pontual, acaba sendo generalizando. E no mundo político é assim também. Não é porque tem um, dois que têm problemas, é que todos os demais são iguais. Não, não é verdadeiro. Nós partimos da base dos princípios éticos, que as pessoas são éticas. Nós temos que partir com esse... Porque se nós acharmos que ninguém mais presta, bom, aí não tem mais espaço para ninguém. Então o setor fez a sua parte, está conquistando muito mais espaço ainda, para nós isso é importante, porque nós somos um Estado exportador de lácteos. E hoje nós temos o melhor leite fiscalizado e monitorado do Brasil. O senhor Alexandre Guerra, biscoito Zezé. O doutor também recebe. Bom, estamos chegando ao final do programa. O Pampa Debates agradece a todos os que estiveram nos acompanhando. Agradeço aos participantes. O presidente Sidilat Alexandre Guerra, o ex-deputado Cassiá. Obrigado. O deputado Enio Bassi e o advogado Genaro Paroni Borges. A seguir o Jornal da Pampa com Vera Armando, logo depois a atualidade espampa com Magda Beatriz, Carla Krieger, Gustavo Vitorino, Marni Barcelos, Chicão Tofani e a vereadora Sônia Cavedon. Até amanhã com Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates. Oferecimento GBUX. Previdência e seguro de pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. E biscoito Zezé. Carinho que vem de família.